Fala aí BGeeks, tudo bom com vocês? Galera, estamos aqui para mostrar para vocês o review do Asus Live, que junto com o Zenfone Go é um dos sucessores do famosíssimo Zenfone 5, também lançado pela Asus. E o grande diferencial desse smartphone em relação ao Zenfone Go é a TV digital que vem presente no aparelho. Ele consegue sintonizar canais em baixa e em alta definição, bem legal. Além disso, ele vem com uma tela de 5 polegadas com resolução HD, CPU quad-core, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, mais entrada para cartão, câmera frontal de 2 megapixels e traseira de 8 megapixels. É um smartphone bem bacana e está com um preço bastante competitivo. Bom, e agora vamos ao review do Asus Live. Fiquem ligados! E esse aqui é o Asus Live, o primeiro smartphone da Asus com TV digital. Além disso, ele é um aparelho Dual SIM, vem com 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, CPU quad-core, vem também com uma câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 2 megapixels. E a gente consegue ver a pegada dele, que é muito boa. Assim como o Zenfone Go, o Live está aqui para substituir o Zenfone SIM, com o grande sucesso da empresa. Dando uma olhada no visual, podemos ver o alto-falante central, utilizado para as ligações, o LED de notificações e a câmera frontal de 2 megapixels. Algo interessante do Asus Live é que, diferente dos smartphones da linha Zenfone e da Asus, ele possui os botões de voltar a home de multitarefa na própria tela. Eles não são capacitivos, como aconteceria no Zenfone. E na sua lateral direita estão os botões de volume e o liga-desliga. Na parte de baixo temos o conector micro USB 2.0 e o microfone para as ligações. E na parte de cima temos o conector para fone de ouvido. Apesar de claramente ser um smartphone da Asus, o Live traz como destaque a sua borda colorida. No caso desse aparelho aqui, ela é na cor azul, mas tem versões aqui com outras cores, como vermelho, por exemplo. Fica um resultado bem legal, muito bonito. Inclusive podemos ver o detalhe aqui azul em volta da câmera, ficou muito bonito. Essa câmera ela possui 8 megapixels, tem foco automático e filma em Full HD. Abaixo temos o flash de LED e acima temos o microfone para as gravações. O alto-falante externo fica também na parte de trás, aqui na região de baixo. A tampa traseira do Asus Live acumula marcas de dedo com muita facilidade, porém ela é difícil de arranhar, pelo menos tem essa vantagem. Retirando a tampa traseira temos acesso à bateria. Infelizmente ela é removível, possui 2.070 mAh. Aqui temos no detalhe os dois micro SIM cards, micro SIM card 1 e 2 e a entrada para o cartão de memória. Infelizmente o Asus Go não possui conectividade 4G, você só consegue conectar as redes 3G. Agora vamos falar da interface do Asus Live e para o bem e para o mal, ele utiliza uma versão simples da ZenUI, uma versão Lite, digamos assim. Essa versão Lite, para quem não gosta muito de personalização, tem a vantagem de ser mais simples e não trazer tantos recursos. Mas para quem gosta de personalização já vai sentir falta de alguns recursos importantes, como por exemplo os dois toques para desbloquear a tela, o fato de você desenhar letras para abrir diretamente o aplicativo. Por exemplo, no Zenfone Go, que se parece muito com o Asus Live, se você desenha o C, ele vai abrir o app de câmera. Isso não acontece no Asus Live. Porém a vantagem é que a interface é mais leve, ela acaba funcionando de maneira melhor e também ocupa menos espaço da memória do sistema. Em aparência, ela, em quase tudo, é idêntica à ZenUI. Vocês podem ver aqui a tela inicial, aqui a gaveta de apps, inclusive ela tem aba para widgets também, para você adicionar. Tem duas abas, a de aplicativo e a de widgets. Fazendo aqui um gesto de pinça, a gente acessa a configuração da tela inicial, dá para editar a página, dá para você personalizar. Olha só, aqui você consegue ter todo o gerenciamento da tela inicial. E se você segurar um espaço vazio, você acessa o gerenciador de início. Deslizando de cima para baixo, a gente acessa a barra de notificações, deslizando pela segunda vez. Tem aqui os botões de funções para você controlar a lanterna, câmera, calculadora, rede Wi-Fi. Tem muitas opções aqui. Inclusive tem a barra de brilho. Algo curioso é que nesse smartphone você tem que deixar a barra de brilho aqui mais próxima do máximo, porque o brilho dele não é muito forte. Quando a gente acessa as configurações, a gente já percebe que a interface aqui já não tem tanta personalização. A gente já nota que as opções lembram muito a do Android puro. E falando do Android, o Asus Live vem com a versão 5.1 do sistema. Ele vem com o Android Lollipop. Indo aqui na Zenmotion, a gente vê que ele praticamente não tem nenhuma opção. Só tem a opção aqui do Shake Shake, que apesar do nome engraçado, ela é bem útil para você tirar screenshots balançando o celular. Particularmente, eu ainda prefiro usar a combinação aqui do botão de volume menos. E o botão liga-desliga. Acho que é bastante rápido, funciona muito bem essa funcionalidade. Então vocês viram que a Asus não colocou muita personalização na interface. E é como eu falei para vocês, se você gosta de recursos especiais, você vai sentir falta. Mas se você não quer que o sistema ocupe muito espaço da memória interna, isso já passa a ser muito bom. Vejam aqui que ele vem com 16 GB de memória interna. E mesmo já tendo instalado alguns programas, alguns aplicativos, eu tenho ainda 8,5 GB disponíveis. Legal que no Asus Live você pode selecionar o local de gravação padrão dos aplicativos. Você já pode gravar diretamente no cartão de memória. E apesar dele ter essa opção para selecionar, se você escolher o cartão de memória, ele passa a gravar tudo para o padrão no cartão. Então é necessário que você sempre mantenha esse cartão instalado. E de preferência que ele tenha uma boa velocidade, seja aqueles cartões tipo classe 10, por exemplo. O Asus Live vem com um teclado bastante completo, ele vem até com uma fileira de números aqui. Ele também tem suporte à sua app. Você pode deslizar as teclas para poder completar. É um teclado muito bom. Bom, apesar de vir com uma interface mais enxuta, o Live vem com dois navegadores. Ele vem com um navegador padrão e também vem com o Chrome pré-instalado. E aqui mostrando para vocês o site do Brasile Geeks, vocês podem ver que ele é bastante fluido, bastante rápido. Tem uma excelente resposta, funciona muito bem no Asus Live. Inclusive ele tem aqui um módulo de leitura para você formatar o texto, olha só. Ele vai mostrar somente as matérias aqui e vai economizar também o uso de dados. Aqui na parte de baixo ele tem uma barra para você voltar e adiantar a página. Aqui mostra todas as guias abertas, inclusive ele tem modo de guia anônimo, você pode abrir uma nova guia normal. E aqui ele já vai abrir diretamente com a barra de favoritos, os sites mais visitados. E se você prefere o navegador Chrome, ele também está presente no Asus Live. Ele roda muito bem, mas não de forma tão rápida quanto o navegador padrão. Mas ele ainda assim tem um comportamento muito bom. A rotação da página e a renderização também são muito rápidas. Agora vamos falar da câmera do Asus Live. E ela foi uma surpresa bastante agradável. Eu gostei muito das fotos que eu consegui fazer com esse aparelho. Ele realmente teve um resultado bem legal. Muito superior ao do Zenfone 5, por exemplo. Realmente melhorou bastante nesse aspecto. Claro que não é uma câmera que faça frente às câmeras de smartphone stop ou intermediários avançados. Mas surpreendeu pela faixa de preço no qual esse smartphone é situado. Temos o modo para ajuste do foco com toque. É possível tirar fotos enquanto você grava. Fazer um zoom e até mesmo o flash você consegue ativar durante a gravação. Além de tirar fotos em até 8 megapixels, no formato 4x3 ou 6,2 megapixels no formato 16x9, ela consegue filmar em resolução de até Full HD. Bem legal. A câmera permite muitos ajustes aqui, como balanço de branco, ISO, exposição. Aqui no modo de filmagem também dá para ajustar a exposição e o balanço de branco. E aqui passando para a câmera frontal de 2 megapixels, a gente vê que é uma câmera que não se destaca tanto assim, mas ainda assim dá para quebrar um galho aí durante as fotos. Ele tem esse modo para tirar fotos com timer, que é bem legal. Você puxa aqui o botão e você consegue programar um timer de até 5 segundos para poder tirar a foto. Ela conta aqui com o modo de embelezamento também, inclusive está bem forte aqui o modo de embelezamento. Tem aqui os recursos engraçadinhos, como por exemplo aumentar o tamanho dos olhos. Eu sempre dou risada com esse efeito, é muito engraçado. Dá para você afinar as bochechas, olha só. Dá aqui para eu ficar com a cara mais fina. Vendo as opções da câmera frontal, tem o modo de embelezamento, o modo HDR. Esse para a câmera frontal ele conta com esse modo, o modo automático. Aqui vejam que é possível você controlar a exposição, tocando na tela. E aqui mostrando as opções, ela tira fotos em até 2 megapixels no formato 4x3 ou 1 megapixel no formato 16x9. E a filmagem tem a qualidade HD, 1280x720 pixels. Não é uma câmera para quebrar um galho, a qualidade não é muito boa. Já a câmera traseira, realmente a qualidade me surpreendeu. Eu fiz alguns vídeos com a câmera traseira em ambientes noturnos, com e sem o flash. O resultado foi muito bom em todas as situações. Até mesmo em um ambiente com pouquíssima iluminação, o resultado foi muito bom usando o flash. Eu fiquei realmente surpreso com essa câmera, ela tem um resultado muito bom para a sua categoria. E é muito bom quando você não espera muito da câmera de um aparelho e você vê um resultado assim tão bom, tão surpreendente. Gostei bastante. A tela do Asus Live é do tipo LCD com painel IPS. Ela possui 5 polegadas e a resolução de 1280x720 pixels, o que dá a ela uma densidade de 294 ppi. Na prática, essa tela tem uma qualidade muito boa e dá até para confundir em qualidade com telas de aparelhos superiores, como o Zenfone 2. Não porque o Zenfone 2 tem uma tela ruim, muito pelo contrário, porque realmente a tela do Asus Live surpreende. Ela é uma tela de ótima qualidade. O único problema é o baixo brilho. Normalmente temos que deixar o brilho próximo do máximo, porque ele não é muito forte. Exceto por esse ponto, nós gostamos bastante da tela do Asus Live. Em relação à performance, o Asus Live vem com o mesmo chipset do Zenfone Go. Ele vem equipado com o chipset da MediaTek, o modelo MT6580. Ele é formado por uma CPU quad-core de 1,3 GHz, um ARM Cortex A7 de 32 bits. Sua GPU gráfica é uma Mali 400 MP2. Esse conjunto não chama muita atenção, não se destaca pela performance, mas é mais do que o suficiente para você rodar bem a interface do sistema, além dos aplicativos e de jogos, desde que com nível de detalhes no mínimo. É possível rodar games como Modern Combat 5, Asphalt 8, Asphalt Nitro, Dead Trigger 2, Channelwork, Mortal Kombat X e Dead Effect 2. São todos jogos bastante parrudos e que rodaram bem, claro, que com nível de detalhes no mínimo. Agora vamos mostrar para vocês a TV digital. Para acessá-la você utiliza esse ícone aqui, mas antes tem que colocar a antena aqui no conector P2. Então você clica no ícone, ele vai abrir o aplicativo de TV digital e aqui ele vai te dar a listagem das emissoras. Algo bem legal do Asus Live é que ele funciona tanto com TV digital de alta definição quanto baixa definição. Então aqui, por exemplo, vamos colocar aqui a Globo HD. Então aqui ele abriu o programa em alta definição. A vantagem é a qualidade de imagem que é bem melhor do que no formato OneSeg que seria o de baixa definição. Porém, a baixa definição tem uma vantagem que seria a questão de você poder utilizar a TV digital em veículos em movimento. Tem uma melhor qualidade de sinal também, é mais difícil de cair. Aqui vocês estão vendo o programa em OneSeg. Vejam que a imagem tem uma qualidade pior, mas ela é mais estável, é mais difícil do sinal cair. Então é legal que no Asus Live você pode escolher entre a alta e a baixa definição. Quando você toca na tela, você abre o menu mostrando a programação, as opções para você gravar e configurar. Aqui nesse ícone tem a listagem com todas as emissoras que foram sintonizadas. Você pode clicar direto em uma delas ou deslizar para a direita ou para a esquerda para poder trocar de emissora. Quando está transmitindo em resolução HD, a imagem tem menos fluidez do que no formato OneSeg. Aqui eu troquei de emissora. Vejam que é bem rápido, eu achei impressionante a velocidade da troca. Ela acontece bem rápido, desde que tenha um bom nível de sinal. Aqui está dando mensagem de canais atualizados, porque ele está fazendo a atualização do EPG, que é essa opção aqui. O interessante é que ele busca a grade de programação. Então, por exemplo, clicando aqui na Record, ele vai te mostrar toda a grade de programação, os horários dos programas. Quando você clica em algum deles, ele vai te mostrar uma sinopse do que vai passar. Olha só. E você pode ver, inclusive, dos próximos dias. Aqui vocês estão tendo uma ideia do volume, que é muito bom. E algo bem legal é que você também pode gravar o programa. Você clica aqui nesse botão vermelho e ele passa a fazer a gravação do programa para você poder assistir depois. E aqui ele também tem ajuste também da tela. Dá para você acessar as configurações, definir faixa de áudio, canal de áudio. E dá para habilitar e desabilitar as legendas também. E ele também tem esse controle que fica aqui no canto, onde você pode digitar o canal diretamente. E é isso aí, galera. Esse foi o review do Asus Live. Smartphone da Asus aí, com um visual bem legal, bom desempenho e um preço também muito competitivo. Vocês viram aí que ele compete de igual para igual em matéria de performance, de recursos. Tem uma tela muito bacana de 5 polegadas, com ótima qualidade. Sua câmera traseira surpreendeu bastante pela qualidade das fotos e das filmagens, inclusive gravando em Full HD. E ele ainda conta com a TV digital, com os formatos em baixa e alta definição. O que é muito bom para você poder assistir TV digital em qualquer lugar e até mesmo com uma qualidade melhor. O único aspecto que o Live deixa um pouquinho a desejar é em relação à ausência do 4G. Infelizmente, esse aparelho só é compatível com as redes 3G. Então, se o 4G para você é essencial, infelizmente o Asus Live não é uma boa opção. Porém, se o 3G te atende bem, ou se na sua região você ainda não possui 4G, aí sim, o Asus Live é uma das melhores opções em sua faixa de preço. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, mas já sabe, né? Não deixe de clicar aqui em gostei e inscreva-se também no canal do Brasile Geeks. Torne-se você também um Big Geek, aí se junte essa galera que não para de crescer. Obrigado, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!